É lindo, como Ele é lindo O rosto de Jesus é muito lindo João vi e é verdade Não é uma fantasia, é realidade João caí quando avistou E veja como Ele o comparou É como o sol se reluzindo O rosto de Jesus é muito lindo Glória a Deus, amados irmãos e irmãs A paz do Senhor Jesus Seja sobre a sua vida, a sua família, a sua casa Que Deus realize o que deseja o seu coração Pastora Jocenete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, povo de Deus Família, pão da vida Bom dia, bom dia Bom dia, diga Jesus Muito obrigado Gratidão por mais um dia Bom dia Hoje, segunda-feira, dia 28 Olha só, chegando o final do mês Chegando abril Meu Deus, está entrando para o quarto mês do ano É isso aí, rápido demais, né? Rápido demais Amados Daqui a pouco nós estamos em junho É Metade do ano Faltando três meses só, né? Queridos amados de Deus Nós vamos falar hoje sobre vitória É uma palavra que o crente gosta muito Vitória, né? Jesus Cristo é o Deus da vitória Nosso Deus é tremendo, maravilhoso E agora nós vamos entrar na mensagem E essa mensagem vai falar com o seu coração Com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã Quando Jesus Cristo foi para a cruz Ele foi para nos dar vitória contra a morte E contra a condenação E quando nós estamos em dificuldades, em lutas Nós costumamos nos preocupar nas dificuldades E esquecermos da grande vitória que Deus nos deu Que foi a vitória conquistada no Calvário O Calvário compreende todo o sofrimento de Jesus Desde a Fortaleza Antônia Nos açoites que Jesus sofreu Na crucificação, nos caminhos para lá pelas ruas de Jerusalém Tudo isso é o Calvário Cada passo que Jesus dava Ia conquistando a nossa vitória E nós não podemos esquecer isso E a palavra de Deus está cheia de palavras que dá a nós O direito de vivermos essa alegria de sermos vitoriosos Veja o que está escrito em 1 João, capítulo 5, no versículo 4 O que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Quem é nascido de Deus vai vencer o mundo Quem é nascido de Deus? Eu e você Que nascemos para Deus A palavra de Deus vai dizer que nós somos vencedores Medite aqui em Romanos 8, 37, 38 e 39 Mas em todas as coisas somos mais que vencedores Aleluia Por meio daquele que nos amou Pois estou convencido de que nem morte, nem vida Nem anjo, nem demônios Nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Aleluia A palavra está dizendo aqui Que nada pode nos separar do amor de Deus A única coisa que pode nos separar do amor de Deus É o pecado Se nós fizermos a opção de pecar De deixar de ouvir a Deus para ouvir o inimigo Aí sim Nós vamos estar debaixo do jugo Do inimigo, do opressor Mas Deus está dizendo Que se nós quisermos Permanecer nele Ele permanecerá em nós Deus nos deu o livre arbítrio Para nós escolhermos caminhar com Cristo Viver com Cristo Fazer tudo para a glória de Cristo Aleluia 1 Coríntios 15, 55 a 57 Onde está a morte, a sua vitória Onde está a morte, o seu aguilhão O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Mas graças a Deus que nos dá a vitória Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo A vitória que Jesus nos dá Aleluia É sobre o pecado Sobre a morte Jesus disse Eu sou o caminho Sua verdade E sua vida Ele estava dizendo Aquele que faz a opção por mim Ele anda na verdade Ele anda no caminho E ele tem vida Aleluia Essa vida que Jesus está falando É a vida eterna É uma vida de felicidade Ainda na terra aqui As pessoas que não tem Deus Elas sofrem muito Elas vivem a mais da sociedade Vivem entregue aos vícios Aos pecados Vivem a vida de vergonha Mas quem tem Deus Tem dupla honra Porque Deus é maravilhoso Aleluia Deus ele pode todas as coisas E quando nós fazemos a opção De caminharmos com Deus Sabe o que é que a palavra de Deus diz? A palavra diz que ele nos acompanhará Aleluia Que ele não nos desprezará Veja Deuteronômio 20 Versículo 4 Pois o Senhor Seu Deus Os acompanhará E lutará Por vocês Contra Os seus inimigos Para dar vitória A vocês Veja o que a palavra está dizendo Está dizendo que Deus Irá nos acompanhar Lutará por nós E nos dará vitória Contra os nossos inimigos Aleluia Isso é proteção Isso é uma palavra de Deus Dizendo que quem caminha com Deus Está protegido Está resguardado Está guardado debaixo Das asas do Espírito Santo Na vida nós temos a opção De ter uma vida de paz Mesmo em meio ao mundo em guerra Uma vida em paz Mesmo num mundo que jaz no maligno Porque quando estamos com Deus Somos blindados E somos protegidos Contra muitas coisas Que esse mundo tem Que traz tristeza Dor e sofrimento Não é verdade? A nossa conquista desse mundo Não é pela nossa espada Não é pela força que nós temos Aleluia É pelo poder de Jesus Cristo Que opera em nós Aleluia Salmo 44 Versículos 3 e 4 Não foi pela espada Quando a Bíblia fala Para Jacó Para Israel Está falando da mesma pessoa Jacó é o terceiro patriarca Abraão Isaac e Jacó Jacó Neto de Abraão Filho de Isaac Quando a Bíblia fala Jacó Está falando de toda Descendência de Abraão Todos que estão Debaixo Dessa descendência De ser filho de Deus Chamado por Deus Porque assim Abraão foi Aleluia E Abraão teve a felicidade De ser o único homem Na Bíblia Que Jesus chama ele De meu amigo Abraão Aleluia Meu amigo Você já pensou O que é Deus dizer Meu amigo Você é meu amigo Muitas vezes a gente Deseja tanto ouvir isso Da voz de um humano Qualquer Mas quando você Escuta isso Da boca de Deus Já pensou Você que está aí Me ouvindo agora Eu aqui A pastora Jossa Net A gente escutar Deus dizendo Você é meu amigo Aleluia Eu sou teu amigo Jesus chegou a dizer Para os anjos Que estavam com ele Quando chegou Na tenda de Abraão Dizendo Posso eu Esconder alguma coisa Do meu amigo Abraão Ele estava dizendo Que quem está com ele Quem tem amizade Com Deus Quem tem Proximidade com Deus Deus não deixa enganado Deus revela O oculto e o escondido Deus quando foi Mandar destruir Só Domingo Mor Comunicou a Abraão Que seria feito E Abraão intercedeu Porque Ló Seu sobrinho Estava lá E por amor a Abraão Deus poupou Ló e sua família Mas o resto Foi destruído Pois é Você que está me ouvindo Agora por amor A você Aleluia Deus tem poupado A sua família Deus tem guardado Os seus Debaixo de suas asas Deus tem feito isso De uma forma Tremenda e poderosa Olha o que diz aqui Provérbios 21 31 Prepara-se o cavalo Para o dia da batalha Mas o Senhor É quem dá a vitória Aleluia Podem preparar Toda guerra Contra você Podem tentar tudo Contra você Mas a palavra de Deus Nos garante Essa vitória Olha o que diz Provérbios 24 16 Pois ainda que o justo Caia sete vezes Tornará a erguer-se Mas os ímpios São arrastados Pela calamidade Aleluia A palavra está dizendo Que ainda que o justo Caia sete vezes Vai se levantar Porque Deus é com ele Aleluia Mas o ímpio Serão arrastados Pelas calamidades Salmo 91 7 Pastora Meu poderão Cair ao seu lado Dez mil A sua direita Mas nada O atingirá Aleluia Que palavra poderosa Vamos fazer uma oração Agora Esse dia é maravilhoso Pedir a Deus Vitória para você Para sua família Para sua casa Nós sabemos Que muitos irmãos Estão aqui Precisando dessa oração Aleluia E nós vamos fazer agora Nesta oração da manhã E o nosso pedido É que você compartilhe Com pelo menos Dez pessoas Sim Coloque nos seus grupos De WhatsApp No seu Facebook Compartilhando esta oração Com esta mensagem Porque ela vai de encontro Com orações Aflitos Cansados Que estão precisando Ouvir a voz de Deus Aleluia Deixe nos comentários O seu pedido de oração Que será levado Para Israel Para os lugares Mais sagrados do mundo Amém Meus amados Vamos orar agora Ore comigo Povo de Deus Povo Santo Povo Abençoado Santo Pai Eterno Deus Senhor Nós sabemos Que nesta manhã Ou em outro horário Alguém vai ouvir Esta mensagem Com seu coração Aflito Deus Com angústia No coração São filhos E filhas Que estão Enfrentando lutas Dificuldades E que muitas Muitas vezes Deus Não sabe O que fazer Pois Estão Diante De grandes Desafios Mas o nosso Pedido Aqui Pai É para que o Senhor Visite Nesta manhã Cada vida Que tem recebido Esta mensagem Esta oração Para que sejam Deus Abençoados Por ti Guardados Por ti Pais E um querido Deus amado Visita as famílias Pai Visita Teus filhos E filhas Estende A mão Poderosa Sobre suas Vidas E dá Eles E a elas A salvação Que vem do alto A tua Redenção Tem misericórdia Deus Dos que estão Aflitos Dos que estão Cansados Deus Dos que estão Doentes Precisando De cura Tu sabes Deus Que existe Muitos Desesperançados Esperando Deus Pela tua Provisão Pela tua Providência Visita Pais E os Desempregados Aqueles Que estão Sem condição Financeira Ah Deus É o Senhor Que pode Resolver Então Estende A tua Mão Santa E resolve Essas Lutas Deus Decreta A vitória Do teu Povo Deus Tem misericórdia Pai Visita Os que Estão Aprisionados Nas Cadeias Nas Penitenciárias Nas Delegacias Visita Teus Filhos E filhas Que perderam A liberdade Visita Os que Estão Aprisionados Nos Vícios Deus 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 Poderoso Tu Deus Que Tudo Pode Não Deixa Faltar O pão Na mesa Da Família Coloca O pão O alimento Na mesa Da Família Para que Não falte O teu Sustento O teu Amor Pai Pai querido Deus Amado Instrui A família E as Crianças No caminho Que deve Andar Ensina Nos Deus A tua Santa E soberana Palavra E nós Agradecemos Em nome De Jesus Cristo Pai Porque Grande É o teu Poder A tua Glória Nós Dovamos O teu Nome E agradecemos Em nome De Jesus Em nome De Jesus Amém Inscreva-se Aqui no canal Venha fazer Parte do Canal Desse humilde Profeta Venha fazer A obra Conosco Depois Do pastor Gabriel Batli E o bom dia Jesus Vamos nos encontrar No culto Do lar Coraçãozinho De novo Amor Olha O nosso coraçãozinho Apaixonado Por Jesus E por vocês Amém Fica na paz Deus abençoe a todos Até daqui a pouco No culto do lar Amém Um dia abençoado Pega a ovelhinha aí amor Sim Olha a nossa ovelhinha Você é essa ovelhinha aqui Nós beijamos Com carinho As nossas ovelhinhas Irmãos e irmãs Deus abençoe Essa aqui está dizendo assim Estou com ciúme Olha Foi a primeira a chegar Foi Bem fofinha ela Né Deus abençoe Nossas ovelhinhas queridas Fiquem na paz Fiquem na paz do Senhor Jesus Nos encontramos daqui a pouco No culto do lar Até a paz Amar 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 Obrigado.